salve rapaziada é eu falei que eu ia fazer o sistema de válvula eu acabei fazendo um aqui né mas não ficou igual o desenho né como eu tinha falado que eu ia fazer ele apenas para prender ar e fazer com chapa quadrada então não tinha problema né essa peça que representa essa peça essa peça representa essa tá é aqui ainda faltam os três parafusos eu tenho aqui que está montado aqui só que eu tava solta foi apertar o parafuso que acabou quebrando porque eu só fiz um ponto nele que tá vendo então ele que é boa acabou quebrando sou de aquela máquina de oxigênio está soltar porque esses caninhos que eu usei aqui então a parede bem fina e eu usei essas mangueirinha que é de freio de cabo de freio de caminhão as mangueiras de freio de caminhão soltar aqui para vocês ver como é que é dentro vocês entendem mais não tô com a mão só que vai ser meio complicado para tirar beleza aí aqui dentro tem a borrachinha que eu tinha falado né que ela bate dentro daquele buraco ali esses três para esses três furos que é parafuso que vai aqui em cima essa borrachinha que ela é isso aqui é só isso aqui isso que é uma borracha de de pneu de bicicleta mesmo que eu tava usando aqui só para fazer teste aqui dentro é só isso aqui mesmo é um tamborzinho esse tambor aqui ele não precisa ser muito grande tá eu fiz ele grande já para melhorar aqui para mim poder soldar ele bem tranquilo essas beiradas que eu sou dei também eu acho que eu sou dele não fiz a pressão ainda talvez vai tá vazando mas pelo pelo meu entendimento aqui que eu não entendo nada né de solda de oxigênio mas eu acho que ficou bom é essa borrachinha aqui eu usei de pneu de bicicleta usei a parte mais lisa aqui que no caso é essa aqui no outro lado aqui ela é e não é lisa né ela é meio áspera então não fica uma boa vedação então essa parte que eu usei pra tá tampando esse lado aqui essa peça que eu não tornei ela tá parece que foi torneada mas não foi torneada usei tudo na mão o caninho vem até aqui ó não sei se vai tá pegando que tá aí o caninho vem até aqui né então eu não posso deixar nada de ressalta que nada ele tem que ter tem que ter extremizar a extremidade a tomar no rabo tem que ter essa beirada aqui é tinha entendeu para não ter nenhuma rebarbo se não a borracha na hora que for bater aqui estiver barbinha fica passando o ar tá então eu coloquei isso aqui na furadeira e só passei uma lima e depois de uma lixada com a uma lixa que eu tenho uma lixa bem grossa e depois passei uma bem fininha para dar o acabamento vedou vedou ficou bem legal tá eu vou montar ela aqui não tem como te mostrar o teste mas eu vou não adianta nem montar porque não tem como mostrar o teste pra vocês aqui mas vai ser é mais ou menos assim ó aqui vai ter três parafusos é porque um tá quebrado o petróleo igual tinha dito tá o petróleo ele sai aqui o petróleo aqui eu tô falando gente o o fluido do hidráulico vai sair por essa mangueira tá ela vai sair por aqui e vai entrar por essa daqui assim ele entra e empurra essa borrachinha molinha aqui ó essa empurra essa borrachinha mole aqui empurrou ali tá ela vai empurrar e vai entrar por aqui e vai sair tá trabalhando tá indo óleo tá indo tá indo bomba parou de trabalhar o hidráulico o próprio peso da pá vai tá querendo voltar no que ele for voltar nessa borrachinha vai bater naquele buraco ali vai vedar para fazer um teste aqui soprano é e daí vedou bem não percebi vazamento nenhum é que não tem como fazer um teste aqui agora mostrando porque eu vou soprar aqui vocês não vão saber se eu tô soprando ou não mas já deu pra vocês entender mais ou menos como que é né eu falei de fazer no turno por causa dessas partes aqui ó nessa parte aqui mesmo a beirada do cano aqui onde a borracha encostada tem que ser bem retinho eu fui ele num numa funelaria ali mandei o cara cortar para mim dá uma lixadinha eu também cheguei em casa aqui de uma lixadinha mas é o correto era fazer no torno isso aqui essa pecinha bem certinho né pegar um ferro grosso mesmo um tamanho assim mais ou menos dá uns três quatro centímetros e já mandei ela ele fazer a cava de dentro que no caso vai ser esse buraco aqui e já fazer a saída para o caninho que é onde vão soldar o cano daí você vai ter essa solda aqui certo que daí vai ficar filé porque o meu que vai ter tem essa solda aqui é o cano nessa chapa e essa esse cano que vai aqui eu usei já essa chapa em L aqui para tá usando em algum lugar quando for parafusar por isso que eu já fiz ele desse jeito aqui pessoal o vídeo foi bem pequenininho aí mas é só para vocês entenderem mais ou menos como que era o sistema de válvula aqui tem aqui tá o restante aqui dentro tem mais pelo meu cálculo vai dar cinco válvulas tá vai ser duas vai ser dois pistão mestre né pistãozinho que vai estar trabalhando para mandar o hidráulico vai estar mandando fluido para o hidráulico então nessas pessoas e mestres vai ter quatro quatro válvulas e uma válvula só vai tá para os dois pistões tá então vai dar cinco válvulas para tá trabalhando aí as torneira ainda eu já planejei tava trabalhando hoje pensei no projeto legal lá para fazer os joystick tô tentando modificar mais para evitar muita coisa eu quero um joystick já para erguer abaixar e se tiver a par se der tudo certo né ou a lâmina a lâmina no movimento mas for a fazer a par eu tenho que fazer um jardim para mexer na pá e levantando o chassi da pá pessoal é isso aí vou tá encerrando esse vídeo que tem os negócios para fazer agora agradecer mais um inscrito do canal que se inscreveu hoje né hoje não se inscreveu hoje foi se inscreveu dois três inscritos se inscreveu hoje no canal então agradecer já esses cara que tá acabou de se inscrever aí tá e todos os outros restantes que estão inscritos no canal galera valeu isso aí abraço e até mais falou